Esta é a terceira versão dos Andorfin Speed da Saucony. São os primeiros que eu estou a testar, mas posso dizer desde já que é completamente diferente de todos os outros que eu já experimentei desta marca. E depois de alguns quilómetros, eu creio que tenho tudo para te dar a minha opinião sobre aquilo que eu acho que é mais interessante, aquilo que poderia ser melhor e também dar-te a minha conclusão. O modelo Speed 3, como o próprio nome indica, está mais focado na velocidade, mas eu já testei muitos outros modelos e tens os links aqui na descrição. E já agora aproveito para dizer, se quiseres acompanhar o trabalho que eu faço neste canal, todas as semanas tens pelo menos um novo vídeo sobre tecnologia e muita dela até focada no exercício. Agora, o que eu tenho de salientar aqui é que o Speed 3 tem uma característica interessante que eu já vou explicar um pouco mais à frente, que realmente faz a diferença para todos os outros que eu já testei. Eles foram projetados para melhorar a performance, garantir o conforto e dar um suporte durante todo o momento da corrida, independentemente do teu ritmo. Mas o que é que estes ténis trazem de novo? Em primeiro lugar, uma placa de nylon curva, em forma de S, que vai garantir uma melhor adaptação, suporte e também fornecer, neste caso, um conforto durante o treino diário que estás a fazer. Em termos de amortecimento, vais contar com esta espuma e também a tecnologia PWR Run PB, que é ultra leve e responsivo e que oferece uma sensação leve e rápida, independentemente da tua passada. Neste modelo, tens a tecnologia Speed Roll. É como se ele inclinasse ligeiramente para a frente no momento em que estás a iniciar o teu percurso. Talvez não tanto como os Vaporfly, mas notas nitidamente que se te inclinas ligeiramente, ele vai-te dar o restante que precisas para continuares a tua passada. Isto pode ter muito impacto no momento em que estás a correr, pois na verdade vais melhorar o teu pace com esta pequena tecnologia que foi inserida. A nível de respiração muito completo, tens aqui no peito do pé, também na zona frontal, laterais e também aqui nesta parte de trás. Portanto, acaba por fazer aqui uma circulação bastante interessante. A próxima característica eu aprecio bastante. É quase como o teu pé, quando está dentro destes ténis, vai garantir que é como se fosse um só. Está devidamente apertado. Interessante principalmente quando estás numa cidade e tens várias mudanças de direção num treino, ou simplesmente quando estás numa prova e queres sentir que está incrivelmente justo. Devo dizer-te que estes atacadores são elásticos, ou seja, vais conseguir sentir também aqui um ótimo aperto, um ótimo ajuste, mas obviamente garantindo ali margem suficiente para não apertar demasiado o peito do pé. Um dos pontos que eu mencionei quando estei os Vaporfly, que já agora também tens o link aqui na descrição, é quando mudas de direção, notas que o teu pé oscila ligeiramente. E aqui isso não acontece, pude mesmo testar e é perfeito nesse ponto. Uma breve descrição deste P3. Em primeiro lugar, que o peito do pé vai garantir um conforto, mas ao mesmo tempo estar devidamente apertado, todo ele respirável. Atacadores elásticos, para também conseguir apertar. Algumas zonas que vai proteger contra possíveis impactos e para garantir que não vai rasgar. Portanto, isso também é bastante interessante. Aqui na parte de trás tens também aqui uma ligeira almofada, uma coisa muito simples. E na parte de dentro, muito semelhante a todos os outros modelos. É como se tivesse sempre estas duas layers para adaptar perfeitamente o pé. Agora, na sola, aqui a espuma, depois temos também esta borracha e na parte lateral, para além da placa de nylon que nós já falámos, temos também esponja em cima e em baixo para garantir este ótimo amorcimento. Sem dúvida, todos estes pontos aqui combinados são bastante interessantes. Em relação à cor, tens vários para onde podes optar. Eu, na verdade, até preferia o azul. Contudo, este rosa foi a cor de lançamento e para obter de uma forma mais rápida, para trazer aqui o teste, está aqui para poderes verificar. Sendo eles mais rápidos, provavelmente vão ter aqui o maior desgaste, até porque temos aqui a espuma. Como estás a ver, eu já fiz aqui vários treinos, mas tens aqui uma borracha mais rija, neste caso com a tecnologia Saucony, para garantir que garantes menos desgaste, ou seja, que vai durar um pouco mais de tempo, mas ao mesmo tempo conservar esta leveza e também a velocidade que consegues obter. E por falar em leveza, estamos aqui a falar de um peso de 229 gramas, o que é bastante interessante e equilibrado para algo deste género, com este suporte e esta garantia de velocidade. Também tens aqui um drop de 8 milímetros. E antes de partilhar contigo o que é que eu gostei mais e não gostei tanto, recorde só que neste canal tens um vídeo novo sobre tecnologia todas as semanas e para saberes um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilhei esta informação. Pois bem, pontos positivos. O peso, a versatilidade, o conforto e fundamentalmente a sensação de os ténis e o teu pé é um só. Isso é mesmo muito bom. E gostei particularmente, no momento em que os calcei, começas logo a sentir todos estes momentos. Isto nem sempre acontece com todos aqueles que eu tenho esta possibilidade de testar. Às vezes só durante o treino, mas aqui é mesmo desde o primeiro momento. E isto faz ser um ponto muito diferenciador comparativamente com todos os que a marca já lançou e que eu tive a oportunidade de testar. Em relação aos pontos que eu não gostei tanto, vou ter de salientar aqui eventualmente o desgaste, porque é uma coisa que vai acontecer. Acontece com todos aqueles que têm um foco mais na velocidade. Contudo, ainda tens aqui esta proteção, esta borracha mais rija para aguentar um pouco mais. E também o preço. São aqueles pontos que eu tenho a indicar. Tive mesmo uma muito boa experiência com estes ténis. E agora a minha conclusão. Este foi daqueles que eu estava mesmo a aguardar que chegassem. Portanto, ele já chegou muito tarde, mas mesmo assim eram 11 da noite. Eu fui correr à mesma, fui testar e gostei muito da experiência. Devo salientar que eu calço o 44. Neste caso, o número americano é o 10. E estes aqui, se eu tivesse eventualmente 10 e meio, seria até interessante. Portanto, todos os outros da marca não têm problema nenhum com o 10, mas este aqui toma isso em atenção. Agora, a experiência foi fantástica desde o primeiro momento. Assim que calcei, assim como nos Vaporfly, e faço simplesmente esta comparação porque também são ténis muito rápidos, é como se eu estivesse a andar por cima de aqueles tapetes de cardio. Aqui, a ideia que me dá é que é como se eu tivesse um tapete de cardio também, mas ao contrário, para baixo. Parece que esta parte é mais rija e cada vez que eu estou a pisar, eu sinto que é soft em todos os momentos em que estou a andar, que estou a caminhar. Isto sente-se durante bastante tempo, nos primeiros quilómetros. Depois, obviamente, que eventualmente porque estás a ficar mais cansado ou estás no meio da corrida, não estás a ligar tanto a este ponto. Mas é interessante isto, aconteceu-me no último treino, no momento em que eu estou a correr, eu estou a sentir que há partes do meu corpo que vão ficando mais cansadas, mas não necessariamente os pés ou então aqui as articulações. O que me leva a entender que também me protege. E isto, no dia a seguir, também tem impacto depois quando estás, neste caso, com uma recuperação ativa. Portanto, tem isto em consideração. Agora, eu acho que é difícil combinar teres algo relativamente leve com o conforto, e atenção, eles são muito confortáveis, e aquela sensação de conseguires atingir mais velocidade. Ou seja, tens algo que está sempre a tentar levar um pouco mais à frente. E isso acontece como? Com esta tecnologia que ele tem que inclinar ligeiramente. Tu reparas imediatamente no momento em que estás a fazer exercício, a treinar ou a fazer uma prova. Portanto, isto tem impacto. O que me leva a crer que isto pode ser uma ótima solução para todas aquelas pessoas que não querem ter dois pares. Ou seja, um mais para treino e depois outro para prova, para tentar bater aqui recordes pessoais. Estes conseguem fazer um ótimo equilíbrio para quando estás simplesmente a treinar a um pace mais lento, ou fazer séries, e mesmo para o dia da prova. Portanto, acho que pode ser aqui uma excelente opção. Contudo, atenção, que vais ter sempre aqui um maior impacto no desgaste, mas pelo menos, durante esse tempo, tens aqui o conforto que precisas, e não só, tens também a proteção de todas as tuas articulações, e garantir que tens aqui algo muito versátil. Portanto, ficas aqui com a minha sugestão, também com a minha experiência real nos momentos de treino, e se tiveres alguma questão, não te esqueças de colocar aí nos comentários. Agora, a minha sugestão é que, se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu faço, vai passando aqui no canal, e encontro-te por aí para um próximo vídeo. Até lá, bons treinos, boas provas, até à próxima.